Olá, nós somos a Diretoria de Captação e Serviços, a unidade de negócios da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Prestamos serviços para clientes públicos e privados. O nosso objetivo é garantir recursos para o financiamento da EBC. Você vai conhecer agora o que é produzido pela Diretoria de Captação e Serviços para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Fundada em 1998, a TV NBR está presente em mais de 32 milhões de domicílios em todo o país, com um potencial de 126 milhões de telespectadores. Transmitimos ao vivo de qualquer local do país e do mundo eventos com a participação da Presidenta da República. O conteúdo é disponibilizado também para as demais emissoras nacionais e internacionais. Os programas da TV NBR abordam diversos temas de interesse da sociedade, como educação, saúde e cultura. Uma vez por semana, um ministro é convidado do programa Bom Dia, Ministro. O Bom Dia tem a participação voluntária de várias emissoras de rádio de todo o país. Diariamente, o NBR Entrevista recebe representantes do Poder Executivo. No programa, assuntos da agenda do governo federal e da sociedade. Cenas do Brasil é um programa que coloca em pauta temas de relevância nacional, com avaliação das políticas públicas implementadas em cada área do governo federal. Diariamente, às sete e meia da noite, o NBR Notícias traz os principais fatos relacionados ao governo federal. Além da cobertura da agenda da Presidenta da República, o telejornal traz reportagens especiais e entrevistas. Sete da noite em Brasília. Essa é a marca da Voz do Brasil, que há mais de 70 anos está no ar de segunda a sexta, às sete da noite. Os conteúdos da TV NBR estão disponíveis na internet. A programação pode ser acompanhada ao vivo pela rede. E todos os programas e transmissões ao vivo estão em www.youtube.com.br A TV NBR também está no Twitter. A TV está entre as três principais emissoras noticiosas por assinatura, com o maior número de seguidores. As transmissões ao vivo, reportagens, entrevistas e programas são tweetados no perfil. O objetivo é fazer com que mais cidadãos tenham acesso em tempo real às informações do governo federal. E o perfil da Voz do Brasil no Twitter já conta com mais de 24 mil seguidores. O programa de Rádio Café com a Presidenta leva ao cidadão informações sobre projetos e associações do governo em diversas áreas. Todo esse conteúdo faz da Diretoria de Captação e Serviços a maior produtora de comunicação estatal do país.